Pai, eu sou teu, nada pode me afastar Confio em teu, inabalável amor Graças a Deus, que Cristo posso triunfar Porque para Deus, sou um bom perfume de Cristo Meu melhor amigo, e que a morte venceu Por Ele estou aqui, o ressuscitado O glorificado, e com o seu poder Hoje canto assim Vence por tua graça, vence por seu amor Ele que me salvou, sou mais que vencedor Vence por tua glória, sua misericórdia Hoje livre sou, Jesus me libertou Vence por seu amor Vence por seu amor O Cristo, meu melhor amigo E que a morte venceu Por Ele estou aqui, o ressuscitado O glorificado, e com o seu poder Hoje canto assim Vence por sua graça, vence por seu amor Ele que me salvou, sou mais que vencedor Vence por tua glória, sua misericórdia Hoje livre sou, Jesus me libertou Vence por sua graça, vence por seu amor Ele que me salvou Ele que me salvou, sou mais que vencedor Vence por tua glória, sua misericórdia Hoje livre sou, Jesus me libertou Vence por seu amor Vence por seu amor Vence por seu amor Vence por seu amor Vence por sua graça, vence por seu amor Vence por seu amor